A Assembleia Legislativa aprovou e o Governo do Estado sancionou a lei que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Fundo Social. Na prática, a lei agrupa quatro fundos em um único. O Fundo Pró-Emprego, de apoio à microempresa, à empresa de pequeno porte, ao microempreendedor individual, às sociedades de autogestão e à instalação e manutenção de empresas no território catarinense, o antigo Fundo de Desenvolvimento Social, o FESEP, de combate e erradicação da pobreza e o FUNDAM, de apoio aos municípios. O novo fundo será destinado para ações de promoção social, habitação popular e combate à pobreza em Santa Catarina e será gerido pela Secretaria de Estado da Fazenda.